Mano, algo muito louco aconteceu nessa última semana, aparentemente o suporte da Steam tá duplicando skins de CS. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, mas tudo se iniciou quando um grande trader de skins de CS foi banido e ele possuía um grande inventário caríssimo, tá? Com diversas skins raras, até mesmo adesivos holográficos de Katowice 2014 ele tinha no seu inventário, mas simplesmente o suporte da Steam baniu a conta dele por um community ban e a conta ficou assim, totalmente privada. Só pra vocês terem noção da dimensão desse inventário, algumas extensões de skins CS avaliavam em cerca de 130 mil dólares mas esse trader tinha diversas skins com adesivos aplicados que não são avaliadas da maneira correta além de ter também várias facas e os adesivos soltos aí como eu tinha mostrado. Vamos voltar pro início, tudo começou quando esse trader comprou, algum tempo atrás, algumas skins de CS. A mais cara dessa trade que ele fez com um outro usuário da Steam era uma AWP Medusa. O que ela tinha todo o meu canal? E aí A CIDADE NO BRASIL E foi esse perfil da Steam que tinha vendido essas skins para ele, esse usuário chamado Gently. O Gently tinha vendido algumas skins para o Hobbit, que é um influenciador, trader de skins, bem conhecido, bem popular na cena de skins CS. Vocês terem noção, ele tem aqui no Twitter 32 mil seguidores, então não é o cara que começou a comprar, vender e trocar skins CS ontem. Ele já está fazendo isso há bastante tempo. Bom, mas vamos lá. Por que a conta dele recebeu um banimento da comunidade? Bom, de acordo com uma das prints que ele postou no seu Twitter, depois que ele recebeu o banimento, ele abriu um ticket de suporte. E essa foi a primeira resposta onde um funcionário da Valve chamado Cal perguntou para ele, por que você imediatamente guardou várias das suas skins dentro de um container, uma storage unit? Isso não bate com a sua atividade normal depois de uma troca? Parece para a gente que você sabia de alguma coisa, ou seja, deu a entender que o Cal funcionário da Steam estava jogando um verde, falando que o Hobbit tinha comprado skins que poderiam ser roubadas, escamadas, e decidiu guardar elas dentro de uma storage unit para esconder as skins. A coisa piora quando esse funcionário da Valve retornou algumas skins da conta do Hobbit para o Gentry, aquele usuário que a gente viu que tinha vendido as skins para ele. Nessa print aqui, a gente vê uma troca forçada pela Steam, onde foram retiradas da conta do Hobbit diversas skins, tem ali M4, AK, P250, mas não temos aquela Medusa que eu comentei que era a skin mais cara dessa trade. Isso porque a Medusa e algumas outras skins já nem estavam mais na conta do Hobbit, porque ele já tinha revendido essas skins. E agora vem a parte mais importante, olha só que doideira galera, eu abri o perfil do Gentry um dia atrás, quando skins duplicadas estavam aqui no inventário dele, foi o maior erro da Valve nos últimos meses, isso aqui é grotesco. Se liga só no float dessa AK Headline, 0.1662, olha só, aqui está logo do lado dela, sem trava de troca, 0.1662. Isso aconteceu também com M4 1S Decimeter, float 0.1651. Olha a outra, a Valve duplicou diversas skins para o inventário aqui do Gentry, algo que é completamente errado, não foi uma, não foi duas skins, a gente está olhando aqui para algumas skins duplicadas, com o mesmo float, mesmo pattern, e isso se repete diversas vezes aqui no inventário do Gentry, mano. Tem quase 10 skins duplicadas aqui, P250 Mertz, duas com o mesmo float e mesmo pattern. Isso é muito errado, eu não preciso nem comentar com vocês que duplicar skins, cara, é simplesmente ridículo. Vai no 2023, algo que a Valve não poderia nem ter acesso a fazer. E a grande skin em questão, essa AWP Medusa aqui, que aparentemente não foi duplicada, se eu procuro aqui Medusa no inventário dele, só tinha uma, e agora que fica mais interessante ainda, tá? Porque eu encontrei a exata Medusa que a gente está olhando, e no histórico de troca, olha só que doideira. 1.500 dias atrás, essa skin já estava no inventário do Gentry, o que confirma, possivelmente, que ele não roubou, ele não escamou essa Medusa, pelo menos não recentemente, já que 48 dias atrás, o Hobbit comprou essa AWP Medusa, não aconteceu nada com a conta dele, não foi banido, e 39 dias atrás, ou seja, quase que 10 dias depois de comprar a Medusa, o Hobbit já revendeu para um outro colecionador, que não importa agora nesse momento. Pois bem, lembram dessa print aqui? Basicamente, o que aconteceu então? A Steam duplicou as skins que o Hobbit tinha comprado, e estavam ainda no inventário dele, e devolveram para o Gentry, tanto as skins duplicadas, quanto as skins originais. Eu botei uma postagem muito boa, feita por um usuário do Twitter, que sempre está analisando roubos e contas banidas, e eu traduzi aqui para a gente conseguir entender exatamente o que ele estava falando, se liga só. O Pickle diz, a Valve duplicou itens pela primeira vez desde que o inventário mais caro foi hackeado, aquele carro HFD lá. Eles baniram o Hobbit, duplicaram várias skins do processo, e o suporte da Steam também fez essa troca, devolvendo as skins para o Gentry, aquele cara lá que a gente viu. Tudo começou em 30 de junho, quando o Hobbit comprou algumas skins do Gentry, no valor de 2.100 dólares. Essas skins estavam no inventário lá desse cara por muitos anos, aparentemente não eram itens escamados, e aí o Hobbit vendeu os itens mais caros, tá? A WP Medusa e 3 outras skins, e simplesmente o Hobbit colocou os itens mais baratinhos lá, esquecidos dentro de uma storage unit, um ponteiro de armazenamento. Agora o que mais me confunde é o seguinte, tá? O Hobbit foi banido em agosto, sendo que essa trade tinha sido feita em junho, mano, um delay gigantesco aí do suporte da Steam. Como a gente viu, o Gentry recebeu não só os itens originais, como também os itens duplicados, e aí ficou quando o caso se tornou público, porque o Hobbit enviou o ticket de suporte para a Steam e postou tudo no Twitter. O Hobbit foi banido dia 10, mas foi só dia 15 que o funcionário da Steam duplicou os itens e devolveu para o Gentry. E durante todo esse tempo, o perfil do Hobbit ficou banido, como se ele fosse um criminoso, né, mano? Bom, continuando, o suporte da Steam percebeu que eles fizeram cagada. Essas skins duplicadas não eram nem para elas existirem mais hoje em dia. Se a gente entra no inventário do Gentry nesse momento e procura, por exemplo, o Decimator, que era aquele M4-1S que ele tinha duplicada, agora só tem uma. E o mesmo acontece aqui para outras skins que estavam duplicadas. Lembra que tinha duas P250 Murtos, duas AKs Headline. A Steam consertou, depois que eles perceberam que eles estavam errados duplicando os itens, e os itens dupados não estão mais no inventário dele, foram deletados. Depois de ficar praticamente uma semana banido, o Hobbit recebeu o Anban, e ele fez um post explicando toda a situação e vazando aqui uma print muito interessante. O Carl disse para ele, por favor, entenda que seria muito problemático se você fosse um Scammer. E basicamente termina dizendo que ele fez aí isso tudo para manter a comunidade segura. Nesse momento, o Hobbit encontra-se desbanido com todas essas skins dele aqui, livres para serem trocadas, skins que têm alguns adesivos caríssimos aplicados. O Hobbit realmente é um colecionador que tem várias skins caras, um inventário bem valioso, tá galera? Ele tem aqui, tipo assim, muitas e muitas e muitas skins, se ele ficasse banido ia ser um prejuízo enorme. Mas o que eu ainda não consigo entender é como que a Valve simplesmente duplicou skins. Não a Valve em si, né? Mas esse funcionário aí do suporte da Steam. Tentando entender um pouco mais a situação, eu olhei o histórico dos itens do Gently. E se a gente coloca aqui, ó, o dia 15 de agosto, a gente vê todos esses itens aqui aparecendo no perfil dele, magicamente, né? Itens duplicados. Até mesmo agentes foram duplicados, tá? Agente Dr. Romanov, agente especial Ava. Não acredito que em pleno 2023 os funcionários da Steam podem ainda duplicar skins. Percebam que se a gente compara aqui o histórico do dia 15 de agosto para o dia 3 de junho, ele não tinha essas skins que foram duplicadas no dia 3 de junho, tá? E aquela AWP Medusa, que parece que gerou toda a confusão, ela existe duas vezes, mano. É uma skin que está duplicada, existe essa daqui nesse inventário. Reparem, Pattern 380, Flow de 0.39. E tem outra idêntica, Pattern 380, Flow de 0.39 no inventário desse Gently. Agora, fico perguntando para mim mesmo, será que o Gently estava envolvido em algum scan e por isso acabou chegando até o Hobbit esse grande problema, mano? Estranho demais. Tem alguns comentários aqui no perfil dele, pessoas que levaram um trade ban. Mano, muito, muito, muito estranha essa situação. O colecionador que agora está com a Medusa que o Hobbit comprou e revendeu, não está banido, está tudo certo com a conta dele. Só que fico muito preocupado com a situação aí do suporte da Steam, porque sim, humanos às vezes erram. Eles precisam às vezes banir algumas contas temporariamente para ter o controle da situação, para investigar e descobrir se algumas pessoas são scammers ou não. Só que o fato deles estarem duplicando skins assim, mano, sem mais nem menos, isso me deixa muito preocupado. E isso, sinceramente, é uma falha aí nos pilares do suporte da Steam. Eu acho ok a Steam poder ter o controle ali de banir contas, de reverter trades, mas eu acho horrível a Steam poder duplicar qualquer skin, sem mais nem menos, com ou sem stickers, com o mesmo pattern, o mesmo float, o mesmo stickers, na cópia, na skin duplicada. Essa história para mim ainda não se encerrou, porque tem essa Medusa aí que está meio estranha e eu, sinceramente, não consegui compreender ainda tudo o que aconteceu. Fico feliz por esse trader não estar mais banido de ter recebido o UAMBAN, mas olha, sinceramente, mano, é preocupante a situação aí do suporte da Steam. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você acha que aconteceu, se em algum momento alguém foi escamado e chegou no suporte da Steam. Diz aí o que você acha, mano, eu acho que tem cheiro ruim aí essa história, mano, alguma coisa errada no meio dessa história deve ter acontecido. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, ativa esse sininho de notificação aí para receber todo o vídeo novo que eu postar. Até mais, galera, falou!